E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de My Summer Car. Galera, vocês lembram que episódio passado a gente terminou o nosso motor, né? Só que acabou arrebentando a correia da bomba d'água aqui do alternador e o carro descarregou a bateria. Pois é. Eu tenho a correia já aqui no carro, só que quando eu não percebi, tá ligado? Simplesmente o carro apagou e aí que eu me toquei que tinha quebrado era a correia. Estourada a correia, no caso, né? Enfim, eu não percebi isso antes, então deu ruim. O que a gente vai precisar fazer? Comprar uma bateria nova antes de mexer nesse carro de novo, né? Porque sem bateria não dá certo. A sorte é que eu tenho esse carro aqui. Não sei se o mecânico vai ficar de boa comigo pegando o carro dele emprestado. Não tenho a mínima noção. Mas vai saber, né? Eu vou torcer para que ele não quebre o meu carro. Porque eu vou pegar sem pedir. Sem precisar, no caso. Ele empresta o carro quando a gente deixa o nosso para arrumar com ele. Mas quando a gente não deixa, aí já é outros 500. Pois é. Vamos ver o que vai rolar, né? Tomara que ele não me arrebente com o carro. Porque se ele me arrebentar com o carro, estou perdido. Ai... Eu também não quero bater no meu carro, não. Esse carro é muito ruim de curva. Apesar que é o carro mais brabo do jogo, né? Mas é ruim de curva que eu não tenho erro isso aqui, galera. Vocês não têm noção. Pá! Um exasso total, aí. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscreve no canal, aí. Para a nossa comunidade sempre crescer cada vez mais, beleza? Deixa aquele dedão no like que isso ajuda e apoia muito o canal a ser divulgado pelo YouTube. Nos engajamentos, valeu? Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da nossa série. Se estão curtindo, se estão gostando, fechou? E, manos, muito importante, acione o sininho de notificações aí também para receber os vídeos novos que saem. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá? E aí, com o sininho ativado, sempre quando sai vídeo novo, vocês são avisados. Então, bora lá, rapaziada. Vamos comprar essa bateria. Temor já deve estar aberto, que se o mecânico está aberto, ele provavelmente deve estar, né? E aí, seguimos o nosso caminho para continuar finalizando o nosso carro. Dessa vez, é terça-feira. Está cedo ainda para dizer isso, né? Mas, se tudo der certo, vamos fazer o rali de novo. E, dessa vez, nós vamos completar. Porque todas as peças do carro estão renovadas. Pois é, o motor inteiro está novo. Então, não tem como dar ruim dessa vez por um bom tempo. Ele vai estragar em algum momento. Isso é certo. Mas, eu acho que agora vai demorar. Porque, caramba, nós compramos tudo novo. Tudo, tudo. Cara, eu tinha 10 pau. Estou com 1 conto só. Então, assim, foi complicado, né? Mas, pelo menos, estamos com tudo renovado no carro. Vamos bora lá na cidade. Vamos buscar essa bateria. Vamos instalar as coisas ali. E vamos ver quanto é que o carro vai vir de HP, né? Porque aqui ele mede HP ali no Dina. É assim, eu vou ter que passar o carro no Dina de novo, tá? Porque eu tinha passado ele com um ou dois pistões estourados, se eu não me engano. E estava vindo só 125. Agora é para vir bem mais. Agora é para chegar nos 150 ali, né? De HP. Que é, na verdade, uma boa medida para aquele tipo de motor ali carburado, né? Então, nós vamos ficar bem. Vamos ficar bem. E vai dar para fazer uma corrida ainda melhor, talvez. Se eu não cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque eu também dei umas rateadas lá na pista que, né? Tem comentários. Beleza. Estamos chegando aqui na cidade. Ai, ai, ai. Ai, chegamos no mercadinho. Tomara que ele esteja aberto já, né? Porque quanto menos eu demorar, melhor. Já que eu estou com um carro aqui, né? Opa. Esqueci de botar no peço aqui. Ainda bem que esse carro não estraga. Ai, eu acho que ele já está aí. Se bem que essa tosse não tem nada a ver, né? O que é aquilo ali no chão? Tinta, eu acho. Sei lá. Putz. E o cara não está aqui, velho. O que é isso aqui? Ah, tinta branca que eu pintei a van. Hum. Vamos deixar isso aqui dentro do carro dele. Nossa, tem uma sacola de compras ali. Eu não lembrava dessa sacola de compras. Tem que trocar lá nossos pneus, né? Que eu falei que no último vídeo eu não tinha pneu, mas tem. Está aqui. Eu nem me toquei. Cara, quanto tempo será que falta para o Temur vim, velho? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer aquilo de praxe. Salvar o jogo e voltar. Se lá está aberto, ele vai abrir assim que eu salvar. Voltemos. E agora vamos ver se esse cara está aberto, né? E tomara que o nosso carro esteja inteiro. Tá. Vamos comprar a bateria. Cara, será que eu preciso comprar essas coisas aqui, velho? Como eu refermei todo o motor do carro. Ah, não. Eu já até coloquei lá. Eu já até coloquei isso no carro. Deixa eu ver. Eita, ainda o Temur não reabasteceu os suprimentos dele. Então, né? Não adianta. Até vou passar de carro aqui depois. Eu já vim testando o Satsuma, né? Também. Eu tomara que isso aqui seja o Kiyoju que tem ali, velho. Bah, se for o Kiyoju que tem naquela sacola. É melhor para nós. Eu nem vi quanto é que custou isso aqui. Eu só comprei. Que vacilo. Mas tudo bem. Vamos voltar para lá, né? Tomara que o nosso carro esteja inteiro. Que ele não tenha destruído com o nosso carro. Porque se ele destruir com o nosso carro é muito sacanagem. Ai, ai, ai. Caraca, velho. Esse carro não faz curva nenhuma, mano. Que coisa horrível. Bah, muito sem noção esse carro aqui. Pera aí. Vamos fazer assim. É, senão provavelmente eu ia bater lá no... Na parada de ônibus, tá ligado? Aí não ia rolar. Bah, muito sem noção esse carro, velho. O cara investiu tanto em potência e nada em... Em gripe. Esse torçamento das rodas desse carro é muito ruim, velho. Não gira nada e não tem gripe nenhum carro. Muito sem noção. É, galera. Tô chegando. Vamos ver se o nosso carro tá inteiro, né? Esse cara não destruiu com o nosso carro. Olha, a princípio tá inteiro. Acho que ele não quebrou nada. Vingativo do jeito que esse maluco é. Eu não tava duvidando que ele não fosse destruir o carro inteiro mesmo. Mas beleza. Tá inteiro. É o que me basta. Pega essa cola aí. Dá pra lá. A bateria. Cara, finalmente, velho. Vamos trocar essa bateria. Trocar a correia já junto. Já vou botar isso aqui no carro também. Pra não esquecer dessa vez, né? Nossa sacolinha. Aí. Eu vou conferir de novo, né? Pra ver se eu realmente abasteci isso aqui. Ah, isso aqui eu posso conferir pela mangueirinha. Vamos ver. Tá. Olha o novinho. Tá ótimo. Tá ótimo também. Cara, a princípio tá tudo certo pro nosso carro começar a funcionar bem. Tá ligado? Pra funcionar bem. Vamos dar uma olhada aqui. Número 7. Abre a maletinha aí. E vamos ao número 7. Cadê? Aí. Cara. É o seguinte, né, velho? Opa. Não, não, não. O que eu tô fazendo? Nada a ver. Eu só preciso botar a correia no lugar. Ah, viajei. Viajei. Viajei pro completo. Nada a ver, velho. Preciso afrouxar isso aqui. Pra botar isso aqui pra frente. Nossa, eu ia desmontar a bomba d'água pra nada. Não, completamente viajado isso. Aqui. Vamos lá. Aí. Agora eu tenho que jogar isso pra trás. Primeiro jogar pra trás. Vamos botar bem pra trás. Isso aí. E um pra frente. Esse um pra frente foi dica de um inscrito meu na live. Velho. Nas lives de terças e quintas, tá ligado? Ele me deu essa dica. Bota um pra frente que a correia da alternadora ali. Da bomba d'água vai durar mais. E eu... Ah, fechou. Melhor pra mim. E aí eu tô fazendo isso. Tô botando um pra frente sempre. Se durar mais realmente... Ah, agora eu não sei, né? Tomara que realmente dure mais. Ué, ué, ué. Não era pra ter energia nessa bateria aqui. Tava completamente descarregado. Que viagem. Mas ok. Agora a bateria é nova. Vai durar mais também. É, não me importa. Pelo menos é a hora que vai fazer o carro voltar a funcionar. Fechou. Fecha a maleta. E vamos ligar... O nosso novo canhão. Bateria. Ponto de ignição. Funcionando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí. Meu garoto tá de volta. Já vamos botar ele pra cima do dino. É. Só não esquece de tirar o freio de mão, né? Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Um pouquinho mais pra frente. E... Calçou. Dino tá aceso. Fechou todas. Já puxa o freiozinho de mão aqui. Deixar o carro esquentando. Boa, beleza. É, galera. Tem que dar tudo certo, né, velho? Não pode mais dar essas coisas erradas aqui, não. Porque, nossa senhora, a gente só... Toma bucha, tá ligado? Tomamos bucha atrás de bucha. Ah, e eu descobri, rapaziada. Pela live também, tá ligado? O pessoal me deu umas dicas boas na live. Que... Se tu quiser pegar o rusco, né, o carro aquele lá, e tu não consegue matar as vespas com o extintor de incêndio... As vespas ficam dormindo depois das 10 da noite. Até um determinado horário que eu ainda não identifiquei qual. Mas é até amanhecer. Cara, é só pegar o carro, ligar, né... E jogar dentro d'água. E joga o carro dentro d'água, que as vespas vão morrer e depois tira com o trator, velho. É a melhor maneira que eu achei. E esse carro tá demorando pra esquentar, hein? Eu quero comprar o dino lá e esse carro tá demorando pra esquentar. Vamos acelerar o processo? Nossa, ele tá mortinho, mortinho, coitado. Ó. Morto o carro, velho. Tá muito fraquinho, ficou bem fraquinho o carro. Mas acho que agora com tudo novo, tudo renovado, vai dar pra... Fazer um ajuste bacana nele, tá ligado? Então, vamos que vamos, vamos mexer nesse carango. Tá, agora o motor já deu uma bela de uma esquentada. Vou deixar girando forte ali, né... Vou até comprar um negócio aqui. Eita, nóis. Aqui. E, põe. Tá comprado. Vamos esperar dar o barulhinho lá, enquanto o carro vai esquentando aqui. Ah, deixa eu pegar a chave de fenda. Vou precisar da chave de fenda. Beleza, chave de fenda eu já peguei. O motor já tá na metade, tá ótimo. A gente bota aqui e senta o pé no freio. Que aí ele cai bastante. Ah, mas de qualquer jeito eu vou precisar que ele caia, porque antes eu vou mexer nisso aí. Antes eu vou mexer nisso aqui, ó. Será que a pessoa tá com o carro ligado, né? Se não, não vou escutar o negócio tremer. Vai lá, liga lá. Ué. O carro tá desligando, véi. Tô acreditando nisso. Agora dá pra desligar. É, isso aqui também tá bem baixo. Tá bem ruim isso aqui, essa regulagem aqui. Bem ruim a regulagem. Vou botar mais pra cima. Cadê a ignição? Ali. Vai lá. Ó, já melhorou a situação aqui do motor, hein. E... Cara. Começamos a acertar a regulagem do motor aqui. Tá, agora vamos fazer o teste do Dina pra ver quanto é que vai vir. Vamos ver aqui, abaixar aqui. Cadê o negócio do vidro? Beleza. A gente faz aqui. O carro tá preparado. Vamos botar na terceira. E, né, sentar o pé pra ver quanto é que vai vir. Cara, ele veio com uma pressãozinha boa já, hein. Vamos ver como é que vai ser a curva. Ó. Curvou legal, véi. Curvou bem, hein. Não curvou mal, não. Cento e quarenta e quatro. Vamos fazer o seguinte. Eu vou diminuir um pouco ali. Bom, agora eu vou fazendo aqueles ajustes que vocês já conhecem, né. Até chegar na medida que eu quero. Ele tá com... Pronto, galera. Chegamos a cento e quarenta e cinco de HP, rapaziada. Isso tá mais que o suficiente pro carro, tá. Pra não forçar, pra não estragar o motor. Olha, ó. Cento e quarenta e cinco. É uma pressão boa pra esse carro aqui, tá. Daria pra deixar ele mais forte. Mas, né, corre o risco de estragar as peças mais rápido. E como vocês sabem, as peças aqui são mais caras. E eu ainda tenho que botar o nitro também no carro. Então, assim, eu não vou me preocupar em fazer isso agora, tá ligado. Porque eu não tenho porquê. Realmente não tem mesmo. O carro fica bom com cento e quarenta e cinco. Então vamos tirar ele do Dino aqui. Que agora ele tá pronto pra rodar. É, cadê a corda? Aí. A gente ainda tava atrapalhado. Ainda bem, né? Porque senão o carro ia saltar pra frente e nós já ia vir o estrago que ia dar, né? Aí vocês já viram. É estrago mesmo. Beleza. O carro tá forte. O carro tá forte. Tá ótimo. É assim que a gente queria o bicho. Vamos botar pra fora aqui. Aê. Beleza. Tá forte. Tá funcionando. Era o que a gente precisava. Né? Então passamos o carro no Dino. Agora trocamos a bateria dele também. O carro voltou a funcionar. Estamos com ele pronto pra fazer a arrancada também, se a gente quiser. Né? Nessa potência. A gente briga um pouco com os caras lá. Lógico, não com todos, né? Tem uns lá que tem uns carros meio furiosos até demais. Mas dá pra brigar um pouco. Já dá pra ganhar de alguns lá. Tá? E dá pra perseguir o doido do carro amarelo também. Muito bom perseguir o doido do carro amarelo. Porque quando ele sofreu o acidente, a gente consegue fazer a missão do jogo. Que a gente ainda não fez, se eu não me engano. A gente precisa fazer essa missãozinha. Beleza, manos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, se esqueçam. Deixem o like. Açem o sininho de notificações aí, né? E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.